Olá, turminha do Parcão! Um beijo e bom dia para vocês! Espero que todos estejam bem e vamos dar início a mais uma aula de português com a professora Elisângela. Na aula passada, ficou com uma atividade complementar, o Vamos Produzir, na página 37, não é isso? Que é essa tarefinha aqui, que eu espero que todo mundo tenha feito, que diz assim, Na sua região, as festas juninas também deixaram de lado a tradição? Qual é a sua opinião sobre essas comemorações? Escreva no texto de opinião sobre as festas juninas que você conhece. Lembre-se de apresentar o assunto e expor seus argumentos, ou seja, os motivos que fundamentaram sua opinião. Utilize o espaço a seguir para planejar o seu texto. Então, o que era que vocês iriam fazer? Que eu espero que todo mundo tenha feito, hein? Vocês iriam criar, não é? Um texto de opinião sobre as festas juninas. E aí, essa página 37, ela serve como uma, a gente diz assim, um esqueleto do texto. Onde nós iremos pontuar algumas coisas que irá para o nosso texto. E uma outra folha do caderno de matéria, na disciplina de português. A gente vai pegar esses pontos e produzir o texto direitinho. Observando os parágrafos, o início das frases, que tem que ser com letra maiúscula, o espaçamento entre um parágrafo e outro. Então, precisa observar tudo isso, tá? Na hora de produzir o texto. E aí, vocês iam colocar na página 37 apenas o título do seu texto. A apresentação do assunto. Qual é o assunto? A gente viu que é referente às festas juninas. Argumento 1, não é ter a opinião principal. Qual a sua opinião em relação ao assunto? Argumento 1, que é a sua defesa referente ao texto. Argumento 2, e a conclusão, que é reforçando a sua opinião. Espero que todo mundo tenha entendido que o texto tenha ficado maravilhoso. A gente pode até socializar ele em outro momento. E também ficou com uma atividade complementar. A atividade da ficha. Páginas, as páginas 15 e 16. Ai, professora, a senhora pulou a página 13 e 14. Não se preocupe, tá? As páginas 13 e 14 nós faremos em outro momento. Tá certo? Na ficha. Na ficha, as páginas 15 e 16. Era reforçando o conteúdo da aula anterior. Que era sobre gênero, número e grau do adjetivo. Pois bem, era o reforço desse assunto, tá? Ligue o adjetivo com o seu respectivo superlativo. Vocês lembraram que eu falei superlativo? É aquele grau de superioridade. De intensidade. É quando a gente diz assim, Ah, eu tenho um amigo, ele é muito meu amigo. Ele é meu amiguíssimo. Então, esse grau aí de intensidade. É o que nós chamamos de grau superlativo, tá? Então, aí nós temos Longuíssimo. Olha os superlativos que nós temos aqui. Longuíssimo, escuríssimo, Dificíssimo, Felicíssimo e Altíssima. Então, vamos ver quem acertou. Lembre, quem acertou pode corrigir, tá? Quem se confundiu com uma questão, por favor, apague e corrija. Vamos lá. Qual é o superlativo de alta? Uma coisa muito alta. É altíssima. Difícil, uma coisa muito, muito difícil. Ele é dificílimo. Uma coisa muito, muito escuro. Ele é escuríssimo. Uma coisa muito, muito longa. Ele é longuíssimo. E uma pessoa muito, muito feliz. Ele é felicíssimo. Pessoa felicíssima, não é? Se eu disser assim, ah, o garoto é muito feliz. Então, ele é felicíssimo. E na página 16, nós temos aí uma questão pessoal que diz o seguinte. Escreva cinco frases usando o comparativo de igualdade nas linhas abaixo. Olha que tem um exemplo, hein? Andressa, Andressa é tão esperta quanto Carolina. Lembre, grau de igualdade é de igual. A gente precisa usar as expressões tão quanto para manter esse grau de igualdade. Na questão 3, escreva nas linhas abaixo. Eu acho cinco frases usando o comparativo de superioridade. Superior. Inferior, superior. O prêmio é mais alto que a casa. Então, no grau de superioridade, nós usamos a expressão mais que. Se fosse de inferioridade, seria menos que. Então, quero aí cinco frases indicando o grau comparativo de igualdade na questão 2. E cinco frases indicando o grau comparativo de superioridade na questão 3. E cinco, hein? Lembre-se, início de frase, letra maiúscula. E não esqueçam, hein? Nós iremos socializar essas atividades em outro momento. Se Deus quiser. Pois bem. E na nossa aula de hoje, agora eu gostaria que vocês pegassem o livro 2 e abrissem na página 38. Vamos lá? Muito bem. Dá um tempinho para vocês que vão me usar ali. Na página 38. Nós vamos estudar hoje um gênero textual chamado Cartum. Muita gente confunde com chá. Tem algumas pessoas que dizem que é o sinônimo, né? A chá e o cartum. Só que o cartum tem um diferencial. O cartum, ele trata de temas cotidianos da sociedade. Que esses temas podem estar fazendo sentido hoje, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, ele nunca sai de cena como a gente diz. Sempre está atual. Já a chá e ele sempre, a chá e ele tem essa característica, não é? De sempre se referir a um tema que está acontecendo naquele momento na sociedade, não é? Então, é um tema marcante que aconteceu em um momento específico. Então, tem essa diferença, tá? Entre chá e e cartum. E o que nós vamos estudar hoje é o cartum. Na página 38. Observe a imagem. Analisa aí o cartum seguido. Qual é o nosso tema desse capítulo? Hum, festa junina? Pois bem. Geralmente, né? Nos interiores se faz aquele pau de sebo. E olha só o que essa criatura fez para que o colega subisse rapidinho aquele pau de sebo. Olha o que ele gritou. Olha a cobra! Rápido! O colega subiu aquele pau de sebo aqui, ó. Aí, quando o colega está falando lá em cima, ele gritou. É mentira! Então, nós temos aqui o cartum relacionado a uma das brincadeiras que nós costumamos fazer em cidade do interior que é o pau de sebo. Eu acho que vocês conhecem, eu já ouviu falar. Se não, pergunta aí para o pai ou mamãe se eles já brincaram com o bem de pau de sebo. Pois bem, aí aqui abaixo nós temos umas informações sobre o cartum, tá? O texto acima retrata duas atividades técnicas da festa de luna tradicional. O pau de sebo que é essa brincadeira ali que eles estão fazendo que eles passam um tempo de sebo e um pau grande e colocam o prêmio lá em cima no topo do pau. E quem conseguir subir até lá só usando as mãos e os pés ganha o prêmio. É o objetivo da brincadeira. E o outro assunto que está sendo abordado é a pondria. Por isso que tem como ter uma festa junina. O pau de sebo é um macho geralmente muito alto. Um tag no sebo o que o torna bastante escorregadinho. O objetivo da brincadeira é escalar ele até o topo e pegar a premiação que lá é o que tem dele. Para a quadrilha são usadas várias canções mas uma das mais famosas é aquela que é o locutor da aviso reputinamente durante a dança. Para a corra é mentira para a chuva é mentira. Depois que os participantes se assustam ele dá um novo aviso que é mentira geralmente a gente vai escalar com a quadrilha quando está dançando e o locutor faz o que? Para a chuva e todo mundo aí o locutor grita é mentira isso aqui é uma brincadeira realizada durante a quadrilha nas festas juninas. Agora não vai mais o cartão depois converse sobre o que o tornou engraçado. Observe o cartão bem direitinho o que é que tornou ele engraçado? Pois bem eu acho que o que deixa ele muito engraçado não é? É aí a forma como o colega fez com que o outro subsilize ligeirinho não é? Para o pau do tempo do medo da cobra isso tornou o cartão engraçado na minha opinião. E o que é cartão? É um texto com base de ilustração isso é uma situação no cotidiano de uma sociedade é bastante usado no campo jornalístico e pode aliar o texto escrito à imagem isso aí é um caráter escrito aliado à imagem a imagem faz com que chame mais a nossa atenção referente ao assunto abortado. Pois bem agora eu vou dar um tempo para que vocês possam responder mão na massa que são as páginas 39 e 40 observe com atenção os três textos os três cartões da página 39 para responder a página 40 vamos lá pausa o vídeo e respondendo então que alegria né o nome a massa como eu estava falando vocês irão observar os seguintes cartões nós temos o peixe do nome o nome que tem aqui um pintor e ele está pintando aqui uma árvore a única árvore que restava aqui e vem aqui um homem para cortar olha a expressão um pintor que ele nem pintou com a ideia da sua obra de água no texto 2 nós temos aqui o cartãozinho com uma plaquinha não é que a floresta foi destruída e olha os outros animais com as expressões de angústia de medo não é aqui na hora que eles estão saindo da floresta desmantada nós temos aqui o texto 3 aonde aparece uma pessoa cortando uma árvore e vários personagens de histórias em quadrinhos todos eles observando o homem com expressão de medo não é de angústia ao ver ele fazer isso com a árvore pois bem observar com atenção os três cartões vamos para a nossa atividade que é na página 40 na questão número 1 qual é o tema comum aos três cartões os três estão mostrando o que tem um tema comum que é o desmatamento esse é o tema em comum entre as três imagens não é questão 2 observe as cores que foram utilizadas no cartaz do texto 2 texto 2 esse textinho aqui texto 2 observa as cores utilizadas nele na sua opinião por que o cartunista empregou essas cores aqui é uma questão pessoal tá por que será que o cartunista quais são as cores aí que sobressaem as cores verde e amarelo não é verde e amarelo eu acho na minha opinião é porque remetem a bandeira do Brasil e aí nesse cartão com a palavra floresta ferriscada né a gente dá a entender que as árvores as florestas do país estão sendo destruídas então na minha opinião eu sou as cores verde e amarelo para representar a bandeira do Brasil e o tesouro que nós temos que é a nossa floresta isso é a minha opinião tá mas como é uma questão pessoal vocês também podem dar a opinião de vocês na questão número 3 deixa eu colocar aqui para que vocês possam acompanhar a questão 3 diz o seguinte com relação ao texto 3 responde texto 3 tá certo quem são os personagens que observam a derrubada da árvore quem são eles os personagens de histórias infantis é a resposta da letra A letra B o que esses personagens demonstram estar sentindo observe a expressão deles aqui no cartão eles expressam estar sentindo medo angústia então é isso os sentimentos que eles estão expressando ao ver aquela cena do homem cortando a árvore C o que a presença desses personagens indica ao homem com a motocera o que que está indicando esses personagens aí a presença deles que se as árvores acabaram as histórias em que esses personagens estão inseridos vão deixar de existir não é porque são personagens de histórias em quadrinhos que defendem a narpresa então se as florestas acabarem provavelmente esses personagens irão deixar de existir respondam em comia e com atividade complementar vai ficar a página 41 que é o vamos produzir vocês irão agora ser cartunista escolha um tema e faça uma escolha um desenho do seu texto no espaço abaixo vocês vão fazer um cartum pode ser relacionado referente ao desmatamento na floresta ou a festa junina é uma sugestão mas vocês podem também escolher um outro assunto tá a página 41 vocês vão fazer aqui o rascunho e vão depois que realizar o rascunho aqui vocês vão utilizar uma folha com material de apoio que está na página 11 para fazer seu trabalho final coloca o título do cartão que precisa ter é o assunto a qual cartão se refere e o autor que é o seu nome tá bom e na próxima aula nós socializaremos essa atividade no cheiro que Deus abençoe a todos que Deus que Deus abençoe a todos A CIDADE NO BRASIL